Música Representantes das organizações e movimentos dos povos da Bacia do Rio Xingu Juntamente com organizações da sociedade civil atuantes na região Estiveram reunidos de 28 a 31 de maio na comunidade São Francisco Reserva Extrativista do Rio Iriri, Terra do Meio, Pará Espero que nossa reunião seja muito produtiva Que estamos aqui por uma luta só Estamos aqui por direito Estamos aqui por direito da floresta, por direito dos rios Estamos aqui por direito dos animais E quem protege é tudo isso que oferecemos nós A gente que segura com mão para o mundo O verde que vocês veem de satélite São reservas indígenas E são moradores que preservam A natureza Música Para mim O fato mais importante é que o rio viva Que o rio Xingu viva A proteção da bacia é fundamental Que esteja para o peixe reproduzir Para a minha existência Para a existência dos meus filhos A existência dos meus netos Porque a bacia do Xingu tem que ser preservada Porque a gente é o rio Xingu Nós somos o rio O Xingu é um só Por que a gente quando fala que o Xingu é um só? Porque todos nós, populações tradicionais Tanto o indígena quanto o ribeirinho Temos o mesmo objetivo Lutamos por uma mesma causa Que é manter a floresta em pé Hoje nós vivemos da floresta Vivemos da caça Do peixe Que são nossas fontes de alimentos Então quando a gente fala Que o Xingu é um só E está falando da bacia do Xingu A gente está falando Que as populações Apesar de serem indígenas Serem ribeirinhos São os mesmos povos Vivem da terra Tem os mesmos objetivos Que é lutar pela floresta Para manter a floresta em pé O mundo ele precisa desse ar Que a floresta nos oferece Esse oxigênio puro Nesta Assembleia A Rede Xingu Mais cresceu 21 novas organizações locais E movimentos de jovens e mulheres Se juntaram A essa grande aliança Que agora é composta Por 53 organizações De povos indígenas Ribeirinhos E da sociedade civil Que atuam Na bacia do Xingu Ampliamos também A composição do Conselho Político Da Rede Que agora é composto Por nove membros A juventude de nossos povos Está cada vez mais presente Em nossas organizações E movimentos políticos Valorizamos a participação Dos jovens E defendemos o desenvolvimento De processos formativos Para que tenhamos Lideranças Cada vez mais preparadas Para os desafios do futuro Encerramos a nossa carta Com as palavras De Chico Preto Por favor Chico Preto Gostaríamos que O senhor encerrasse A nossa carta Com suas palavras Com suas poetas Um dia eu saí de casa Somente para trabalhar Logo eu voltei correndo Para minha família avisar Contando logo para elas Que a nossa floresta Ela ia se acabar Minha mulher saiu correndo Sem pisar logo no chão Para avisar Os nossos filhos Que estavam na região Contando logo para eles Que a nossa floresta Ela ia toda para o chão Os meus netos já chegaram Muito cheios de pavor Uns gritavam O meu pai Outros gritavam O meu avô Se nós ficassem A nossa floresta Nós vamos sentir a dor Eu sentei logo no chão E comecei logo a rezar Pedindo a nosso senhor Para os homens afastar Se nós ficassem A nossa floresta Nós vamos se acabar Eu sentei logo na minha rede E comecei logo a sonhar Com a bacia amazônica Que ia se acabar Mas ia aparecer um mês Somente para preservar A Amazônia é muito linda Porém tem sua beleza Quando o madeireiro entra Para tirar sua riqueza E o fazendeiro entra Para acabar com a natureza Digo isso em poesia Porém eu não vou parar O estado mais maior É o estado do Pará Onde tem muita floresta Que se pode preservar